DJ, solta a homenagem da sensação para nosso amigo Roberto. Vamos lá, quadrilha! Esse é o primeiro São João, que eu passo... Dedo inicio, volta, volta, dedo inicio, amigo. Começou a homenagem. Esse é o primeiro São João, que eu passo sem te ver. Entre fogos e balões, só me fazem lembrar você. É que meu peito é uma fogueira, que clareia a noite inteira e nunca para de queimar. É que meu peito é uma fogueira, que clareia a noite inteira e nunca para de queimar. A minha imaginação, mesmo sem querer, é lembrar nas noites de São João, que eu conheci você. Recordações do meu passado, que eu tento esquecer. É uma viola e luarada, de uma noite de prazer. E no fogo da fogueira, a saudade vai queimar. Aí, como ele vendia o chope dele todo dia, nas ruas de Sônia. Era assim, hoje é a gente... E durante a noite inteira, eu vou dançar nesse arraia. E no fogo da fogueira, a saudade vai queimar. Uma salva de palmas, gente. Uma salva de palmas, gente. E durante a noite inteira, eu vou dançar nesse arraia. Porque meu peito é uma fogueira, que clareia a noite inteira e nunca para de queimar. Porque meu peito é uma fogueira, que clareia a noite inteira e nunca para de queimar. Uma salva de palmas, gente. O nosso amigo Roberto Brito. Atenção, produção sirene. Cronômetro. Valendo. Vamo lá, pas águilha sensação de locens, sorti. Opa. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Xibó. Oh, esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Vamos ao botiquinho, pois assim fica melhor Tomar umas e outra e cair dentro do forró Curtir uma, restar e o meu corpo tá seguro Sem contar que os beijinhos no campinho atrás do muro Tem boi na linha, tem, tem, tem Nem que chova canivete, eu sou seu meu bem Tem boi na linha, tem, tem, tem Nem que chova canivete, eu sou seu meu bem Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Vamos ao botiquinho, pois assim fica melhor Tomar umas e outra e cair dentro do forró Curtir uma, restar e o meu corpo tá seguro Sem contar que os beijinhos no campinho atrás do muro Tem boi na linha, tem, tem, tem Nem que chova canivete, eu sou seu meu bem Tem boi na linha, tem, tem Nem que chova canivete, eu sou seu meu bem Esse é o meu primeiro São João E eu passo sem te ver Esses fogos e balões Me fazem lembrar você Porque meu peito é uma fogueira Que clarei a noite inteira e não para de queimar Porque meu peito é uma fogueira Que clarei a noite inteira e não para de queimar A minha imaginação Mesmo sem querer Lembro da noite de São João Em que conheci você É só das luz do meu passado Que eu tento esquecer E uma viola em lua arada Lembro da noite de prazer Mas o fogo da fogueira A saudade vai queimar E durante a noite inteira Nada deve mais restar Mas o fogo da fogueira A saudade vai queimar E durante a noite inteira Nada deve mais restar Porque meu peito é uma fogueira Que clareia a noite inteira e não para de queimar Porque meu peito é uma fogueira Que clareia a noite inteira e não para de queimar Esse é o meu primeiro São João Que eu passo sem viver Esses fogos e balões Que me fazem lembrar você Porque meu peito é uma fogueira Que clareia a noite inteira e não para de queimar Porque meu peito é uma fogueira Que clareia a noite inteira e não para de queimar Que clareia a noite inteira e não para de queimar Que clareia a noite inteira e não para de queimar Que clareia a noite inteira e não para de queimar Que clareia a noite inteira e não para de queimar Que clareia a noite inteira e não para de queimar Que clareia a noite inteira e não para de queimar Que clareia a noite inteira e não para de queimar Que clareia a noite inteira e não para de queimar Que clareia a noite inteira e não para de queimar Que clareia a noite inteira e não para de queimar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto